Vai acontecer no dia de hoje o jogo mais aguardado desse fechamento de turno, às 21h no estádio, Onésio Brasileiro Alvarenga no Oba, casa do Vila Nova, nós teremos Vila Nova contra o Paysandu. E é um dos jogos, ou o jogo mais esperado sim, pelo menos pela imprensa goiana, ou parte dela, né? A generalização é burra, mas esse jogo vale muito a pena nós acompanharmos. Nas minhas redes sociais tenho recebido diariamente mensagens da torcida do Paysandu, mensagens da torcida do Vila Nova, inclusive ainda tem ingresso, você que é torcedor do Vila, né? Está assistindo esse vídeo. Inclusive pode até atualizar aí se você é torcedor do Vila, se teve encerramento dos ingressos, mas até onde eu sei tem ingresso para esse jogo. Então o pessoal está ali no clima, né? Desse jogo entre Vila Nova e Paysandu. Mas por que, né? Por quê? Justamente porque a final da Copa Verde foi entre as duas equipes e o Paysandu se deu melhor. Se deu melhor não, se deu muito melhor, né? Paysandu ganhou o jogo de ida por 6x0 e ganhou o jogo de volta por 4x0. Rapaz, aí está dando o que falar esse jogo aí contra o Vila agora na Série B, né? Inclusive os repórteres deixando claro lá e tal, gerando um clima de revanche mesmo, conforme vocês vão ver aí a partir de agora. Ou Vila Nova que pega o papão da Curuzu, o time do Paysandu, no jogo mais aguardado da temporada para o futebol goiano. Esse jogo é aguardado. Esse jogo eu quero. Segunda-feira eu estou com vontade, eu estou com fome do Paysandu. Eu quero a Mucura aqui, ó, no colinho, no colinho do Tigrão. Segunda-feira esse povo vai conhecer aqui o que é Vila Nova. Segunda-feira tem, Mucura! Segunda-feira tem, preparem-se. Mas enfim, qual time goiano? Já fiquei nervoso aqui, perdi a respiração. Deixando esse clima aí de lado, vamos tratar aqui do nosso assunto pré-jogo. Se você é torcedor aí do Vila ou do Paysandu, deixe aí nos comentários, curta o nosso material, se inscreva aí e não deixem de ativar o nosso sininho aí para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do tabelão. Conforme vocês já são acostumados a ver aqui o nosso pré-jogo, vamos analisar a tabela, né? O time do Vila Nova está na sétima colocação com 29 pontos. A vitória para o time do Vila representaria ele entrar dentro do G4, né? Ele iria aí a 32 pontos e ficaria ali na terceira colocação. Já a vitória para o time do Paysandu representaria ali a 26 pontos e ir ali para a nona décima colocação da B-zona. E quem sabe, né? Ir para a primeira parte da tabela é importante para recomeçar, vamos dizer assim, ou começar o retorno aí em ascensão. Vale lembrar que a semana dos clubes foi da seguinte forma. O Paysandu está tendo crise interna atualmente. Por exemplo, o que eu trago de novidades aí para você, torcedor do Papão. A relação entre o Ari e o Hélio dos Anjos tem sido desgastada. Jogadores como o Brendon, como o Benjamin Borazzi, né? Parece que foi contratações que o Ari Barros trouxe e o Hélio dos Anjos, ao que parece, não vai utilizar ou não pensa em utilizar eles. Traga essa informação lá do Tomazão, né? Fazendo aí o levantamento das informações. Então, está um clima chato, mas uma boa forma, né? De mudar a página, vamos dizer assim, nas crises, é justamente vencendo. O clima está desse jeito por causa das duas últimas partidas do Papão que ele acabou sendo derrotado. Isso é certo. Já pelo lado do Vila Nova, a semana foi semana de treinamento, né? O time se preparando para esse jogo. Até porque o recorte do Vila também não é nada bom. Se nós pegarmos, por exemplo, as últimas três partidas do Vila, ele não venceu nenhuma, né? E nesse jogo ele vai ter alguns desfalques. É o caso, por exemplo, mas nós vamos ver aqui um por um, do Arilson, jogador que tinha conquistado a posição de titular ali, principalmente quando o Luizinho gosta de fechar mais aquele meio de campo. E para essa partida, o jogador sentiu, né? E não vai poder atuar. Então, quem será que vai no lugar do Arilson? Mas foi uma semana mais positiva. O treinador deu coletiva, falando que tem que fazer jogos bons. Inclusive, aí, eu vou pegar no pé agora já de alguns, de alguma mídia mais independente ali do Pai Sandu que eu cheguei a ver. Falando que o Luizinho falou que tinha que bater e tal. Ele relacionou o quê? Na questão da potência da Série B, né? Que tem que ser uma competição de força. Ele fala muito em questão de força, intensidade. Um pouco do que é o estilão L dos Anjos. Inclusive, são treinadores que se conhecem, né? Ambos estavam na Série C do ano passado. O Luizinho era treinador do Brusque, né? Então, eles se toparam na Série C do ano passado. Então, foi assim, né? As duas, a semana aí dos dois times, né? Uma semana mais tranquila para o Vila Nova e uma semana um pouco mais agitada nos bastidores do Pai Sandu, né? E o time, né? Como que foi o time do Pai Sandu no último jogo? Como que foi a escalação contra o Novo Horizontino? Inclusive, aquele jogo que o Pai Sandu perdeu em casa, de virada. Eu achei bom a entrevista que eu vi do Kelvin. Ele falando justamente, não, a gente não pode utilizar o erro da arbitragem para falar do nosso trabalho. A gente precisa desempenhar mais. A gente precisa fazer o que tem que ser feito para buscar a vitória. E o Pai Sandu acabou entrando, né? Em campo da seguinte forma. Com Diogo Silva no gol, Edilson na direita, Wanderson e Carlão na zaga. Devemos ter mudança para esse jogo contra o Vila. Já, já nós vamos falar. Na esquerda, o Kevin. No meio de campo, João Vieira, Val Soares, o Juan Cazares, né? Fazendo a criação. Paulinho Boa na esquerda, Jean Dias na direita e o Nicolas de referência. Algumas mudanças nesse jogo aqui contra o Vila Nova deve ser a zaga, tá, pessoal? Na zaga, o Lucas Maia estava com um certo desconforto. Poderia até não ir para o jogo. Mas viajou, está em Goiânia e tem condição de jogar, tá? Pelo menos vai tentar, né? Vamos dizer assim. Mas vai para o jogo. Outro também que viajou para a Goiânia, está em Goiânia desde sábado, tem condição de jogo, é o Jefferson Quintana. Então, a zaga, né? Pode ser que seja, então, o Quintana com o Lucas Maia. Na verdade, é a zaga que o torcedor pede, né? Eu sei que o torcedor do Papão gosta dessa zaga aí. Então, deve ser eles, né? A dupla de zaga. No meio campo, né? No meio campo, deve sim ser aí João Vieira e o Val Soares. Apesar de que eu sei que o torcedor, né? Prefere, por exemplo, um Leandro Vilela, né? Mas não deve fugir. Talvez o Hélio insista aí no Val Soares. Vamos ver, né? Vamos ver. Estou falando aqui, não cravando, tá? É um machismo técnico aí com vocês. Tem a possibilidade também, né? Do Netinho. E você? Quem que você escalaria nesse meio de campo aí? Manteria o Val Soares? Ou mudaria aí esse meio de campo? Na criação, o Casares. Não devemos ter mudança. Na esquerda, Paulinho Boia. Apesar de que eu iria Dias Lee Garcia, tá? Então essa é a minha opinião. Na direita, o Jean Dias. Não perde essa posição, né? Vem conquistando ela dia após dia. E no ataque centralizado, não teremos o Nicolas. O Nicolas está lesionado. Quem deve fazer essa função é o Juan Ribeiro. Que acabou entrando, né? No meio da partida. No meio não, né? No início da partida contra o Novo Horizontino. Que o Nicolas acabou forçadamente indo para o jogo. Então o próprio Hélio dos Anjos assumiu, né? Ali. Então o Juan Ribeiro que já entrou na partida contra o Novo Horizontino. Deve ir para o jogo. É bom. Vale destacar, né? Que ele estava fazendo partidas aí pela ponta. Com o Hélio dos Anjos. Mas o grande momento do Juan Ribeiro. Apesar de ser novo. Não tem grandes momentos. Mas na Copinha, por exemplo. Quando ele foi artilheiro. Ele jogava centralizado. Então é a posição de origem dele. Vamos dizer assim. Do Juan Ribeiro. Beleza? Então esse deve ser. Deve ser o time do Paysandu. Com essas modificações. Tá? A dupla de zaga. O ataque. Que é certo, né? Que nós vamos ter mudança. Que o Nicolas não tem condição de jogo. E aí fica essa dúvida ali. No meio campo. Vai com o Val Soares e João Vieira. Ou não. Ou vamos ter mudança aí. No time do Papão. Já o time do Vila Nova. Que nós vamos ver como que eles entraram ali em campo. No jogo passado. Tá, pessoal? O time do Vila entrou no jogo passado. Contra o Ituano. Naquele empate de 0x0. Que deixou inclusive a torcida um pouco chateada. Com esse jogo. Entrou com Denis Júnior. Elias na direita. Quinteiro em Marcondes. Cara, que pena. O Marcondes acabou lesionando. Não joga mais. Nesse ano de 2024. Na esquerda o Juan. Na volância o Ralf. Né? Aí o meio de campo. Né? Ralf, Arilson e Cristiano. Aí outro problema pro Vila. O Arilson. É... Acabou se lesionando também. Tá? A lesão dele não é tão séria quanto a do Marcondes. Deve voltar logo logo. Na frente. No lado direito. O Juan Cristiano. Do lado esquerdo. O Alisson. E na frente centralizado. O Henrique Almeida. Aí quais devem ser as novidades? Na zaga. Eu acredito que no lugar do Marcondes. Deve entrar o James. Tá? E no lugar do Arilson. Deve entrar o Igor Henrique. Ou o Luciano Naninho. Dependendo. Se ele quiser um meio campista ali. Mais fazendo a criação. Naninho inclusive. Que chegou a entrar aqui. Contra o time do Ituano. Ele entrou no lugar do zagueiro. Naquele momento que o Luizinho tentou ir pra cima do jogo. E... Então pode ser. Que... Surja também o Luciano Naninho. E na ponta direita. O Juan Cristiano. Também vem sendo um pouco de dúvida. Né? Pode ser que o Júnior Toddynho. consiga aí ganhar a posição de titular. Né? Essa é a dúvida aí. Durante a semana pessoal. O Luizinho falou muito né? É... Desse jogo. Igual eu falei pra vocês aqui. Precisa ir pra cima. Precisa querer muito né? E precisa entrar nessa filosofia do que é ser Vila Nova. E ele fala um pouco né? Mais dessa relação. E do tão pouco prazo que ele tá no clube. E já se sente bastante inserido dentro do Vila Nova né? Dessa relação dele aí de paixão com o clube do Vila. Desde o clássico contra o Goiás. Foi bacana. E tal. Já do lado do Paysandu né? Nas entrevistas né? É... Falou-se muito sobre a questão de clima e tal. Desse jogo. E aí na reportagem. Pergunta foi. Esse jogo marca o reencontro entre as equipes. E será o terceiro confronto entre os times nesta temporada. Teve durante o final da Copa Verde. Que o Papão venceu os dois duelos no agregados. E aí o Jean Dias né? O Jean Dias ao ser perguntado. Ele disse o seguinte. Mudou muita coisa. Pois as equipes se fortaleceram. Era uma outra competição. Sabemos da força que a Série B tem. Então o passado ficou no passado. Foi glorioso. Vencemos. E agora temos um desafio dentro da casa deles. Essa chave já foi virada. Já foi mudada. E com certeza. Duas equipes chegam fortes. Nós temos que cuidar de cada detalhe. Que a gente possa sair daqui. Com os pontos que viemos buscar. Ou seja. Quer buscar os pontos dentro de Goiânia. Essa é a fala do Jean Dias. O clima do time do Paysandu. É de jogo. Querem jogar. O time do Vila Nova. Não sei se levou para dentro da estrutura. Essa questão do revanchismo. Pelo último placar que teve. Já a imprensa. A imprensa quer ver o negócio pegando fogo. A imprensa. E boa parte da imprensa. De uma certa rádio de Goiânia. Está inflamando de verdade mesmo. Inclusive chamaram o Paysandu de Mucura. Falando que o Remy é maior que o Paysandu. Foram totalmente em uma linha provocativa. Respeito. É a linha que eles gostam de atuar. Se é certo ou se é errado. Cada um sabe aí. A dimensão do que está falando. Mas. Então as 21 horas. Nós teremos esse jogão. E aí vale. A gente dá uma olhada. No histórico geral. Entre Vila Nova e Paysandu. Nós temos aí 20 jogos. Entre eles. 6 vitórias do Vila Nova. 8 empates. E 6 vitórias do time do Paysandu. Ou seja. Um confronto muito equilibrado. Muito equilibrado. Na série B. Foram 9 encontros. 3 vitórias do Vila. 4 empates. 2 vitórias do Paysandu. Na Copa Verde. O Paysandu nunca perdeu para o Vila. Então na Copa Verde. O Paysandu sempre se dá melhor. Copa do Brasil. Tem o equilíbrio. 2 vitórias para cada lado. Na série C. O Vila se deu melhor. Então é um confronto muito equilibrado. De fato. A final da Copa Verde. Deu uma desandada. Nesse confronto aqui. Por exemplo. Em gols marcados. O Paysandu tem 28 gols marcados. E o Vila 24. Então o Paysandu. Deu uma fertilizada. Nesses gols marcados. Desde a final da Copa Verde. E que possa. Pessoal. Ser um ótimo jogo. Principalmente para nós. Trazendo os conteúdos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desse pré-jogo. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui do Tabela 1. Não deixem de curtir o nosso material. Se inscrever no nosso canal. E também ativar o sininho. Para ficar por dentro dos nossos conteúdos diários. Um abraço. E até o próximo vídeo.